Oi meus amores, estou aqui na loja Bebê Maluco Brás, tudo bem? Olha aqui gente, caiu já um torol hoje aqui, mas ó, mulherada que tá aqui pra fazer compra Lembrando que essa é a fachada da loja e hoje a apresentação vai ser de cobertas Vou pegar firme e forte, tá? Que logo logo tá aquele frio, né? Então vamos comprar cobertinha pro seu bebê E eu vou começar aqui na porta que tá as promoções, que eu sei que vocês gostam E começando com promoção de cobertor Etrúria da Baby Pet, R$ 39,99 Vai ter pra menino e menina, vai ter cobertor Etrúria Baby Flanel por R$ 49,99 Olha aqui, o tamanho dele, aqui ó, R$ 90,00 por R$ 1,10 Aqui tem cobertor, ih, agora você vai falar o nome? Bono Esse aqui ó, é Razine Razine Baby Flanel, ah, R$ 90,00 por R$ 1,10 o tamanho, ó Menino e menina vai ter também Cobertor Bono Baby, R$ 69,99 Muito gostoso Ó, eu vou abrir cobertas lá dentro pra vocês, tá? Também tem aqui esse cobertor Flanel Kids, que ele é grandão, R$ 1,10 Por R$ 1,50 Menino e menina também pra vocês Olha aí E também vamos ter aqui cobertor tradicional R$ 59,99 Olha aqui Vai ter menino e menina Então, essas são as ofertas da porta, tá? Então vamos que tem mais Vamos ter aqui oferta de manta microfibra por R$ 9,99 Olha aqui Aqui na porta Você sabe que essa mantinha Você usa pra todas as ocasiões, tá? Ó Todas as ocasiões Pra você cobrir o pé da vovó Pra cobrir o bebê Pra cobrir o seu pé Tem gente que usa pro bet Então assim Poxa, tá baratinho, né? Então ele tá R$ 9,99 A manta microfibra Vamos pras cobertas que ficam lá dentro Na prateleira Eu vou mostrar essas mantas pra vocês De microfibra De time Olha aqui Da Julitex Isso mesmo, ó Ele tá por R$ 92,99 Muito gostoso Ó Aí vai ter Esse do Corinthians Que eu sei que Mãezinha, paizinha gosta bastante De time Ó R$ 92,99 Também E por R$ 92,99 Também vai ter esse do São Paulo Que é essa manta branca Gostosa Nossa Deixa eu ver aí pra ter certeza R$ 92,99 Ai, tá uma graça, né? Ó Aí eu vou pegar mais mantas agora Do dia a dia Pro seu bebê E da Mônica Vai ter da Minnie E do Mickey Tá bom? Fica aí comigo E por R$ 79,99 Vamos ter esse saquinho Pro seu bebê Aonde ele vai ficar Com os bracinhos De fora Olha aqui Olha que gostoso Aqui É um saquinho Pro seu bebê E pode ficar Com os bracinhos De fora Então vai ficar Super bonitinho A mamãe vai arrumar Do jeito que quiser O seu bebê Ai, que legal Interessante, né? Não vai deixar O seu bebê agoniado Com os braços presos Esse é o saquinho Pro seu neném R$ 79,99 Vamos ver a marca Que é pra você procurar Da Colibri Isso mesmo Da Colibri Ó Aí você quer Um saquinho Mais fechadinho Pro seu bebê O baby saque Esse é da Julitex Olha como que fica Esse aqui Super mais quentinho Ó Bem grossinho Olha aqui, ó Olha isso aqui, ó Aí tem os botãozinhos Pra prender Aí vai ficar Esse saquinho Gostosinho E pode usar ele Abertinho também Pra cobrir E olha aqui, ó E ele fica assim No seu bebê Gostoso, né, mamãe? Vamos ver se eu acho O preço aqui Deixa eu ver Ah, R$ 114,99 Olha o tamanho dele 80cm por 90cm R$ 114,99 Uma graça, né? Olha esse cobertorzinho aqui Que gracinha Ele é um rosa mais forte E ele é de capuz, ó Olha aqui Uma graça Que delícia Ele é cobertor Em relevo Com capuz Ele é 80cm Por 90cm Ele é da Julitex Ele aqui, ó Tem os leões Tem os bichinhos, né? Ó, leão Elefante Pinguim Então, ele tá custando R$ 79,99 Nossa, muito gostoso Olha aqui os pelinhos Muito gostoso mesmo Temos mais aqui Mantinhas pra você Manta baby Bordada Esse aqui é do Mickey Da Julitex Disney baby, tá? Olha aqui Ó, bem Ó que bordado Mais bonito Olha os detalhes Muito lindo, né? Olha aqui A da Minnie Ai, que coisa mais linda Tá perfeito, né? Ai, vamos ver Quanto que ele tá custando R$ 65,99 Isso mesmo R$ 65,99 Top, né? Vamos que tem mais Temos mais mantas aqui Manta de microfibra Soft Por R$ 61,99 Vou mostrar um azul pra você Olha que bonito Do Mickey também Olha que lindo Meu Deus Muito gostoso, né? Mãezinha Agora eu vou mostrar aqui, ó O rosa pra você também Peraí que eu vou abrir pra você Olha o rosa Que lindo Ai, tá perfeito Que cobertinha linda Lindo, lindo mesmo R$ 61,99 Amando Agora vamos de Mais Disney Isso mesmo Manta de microfibra R$ 80,00 Por R$ 1,10 O tamanho, ó Que é da Marie Isso mesmo Olha que bonitinho Deixa eu mostrar a manta aqui pra você Que eu tirei da caixa Ó Ai, que graça Fica lindo, né? Muito lindo, mamãe Vamos ver aqui o valor Ele tá por R$ 61,99 Isso mesmo Agora eu vou mostrar um cobertor Da Turma da Mônica Que eu tô apaixonada aqui nos detalhes Você vai amar também Olha isso Olha, ele tá por R$ 66,99 Olha o detalhe Que coisa mais linda Nossa, que cobertor lindo Ele é acetinado Ele é fofinho Gostoso Pra eu colocar no seu bebê Nossa, que lindo Esse aqui é o cascão Esse é o cascão Esse é o cebolinha Tá muito bonito Lindo mesmo Aí eu vim aqui Olha que eu achei, gente Ó Mantinhas que tem Bichinhos Que dá pra fazer como se fosse uma naninha Olha que gracinha Deixa eu ver se eu acho o preço aqui Tia, quanto que tá saindo essas mantinhas? Cês sabem? A partir de R$ 45,99 A partir de R$ 45,99 Essas dos bichinhos? É Ah, tá Que nem, ó Esse aqui do dinossauro Tá R$ 91,99 Ah Até de R$ 45,99 Então varia bem o preço, né? Ó Esse aqui, ó Tá R$ 91,99 Nossa Mas dá uma graça Vamos ter essas mantas com capuz também Com bichinho Por R$ 83,99 Por R$ 83,99 Vamos ter aqui também, ó Mais manta com naninha Essa manta com naninha É a Baby Manta É Bene Casa Por R$ 76,99 Ó Vai ter também essa manta aqui Por R$ 77,99 Que é da PAP Ó Ele tá R$ 77,99 Ele tá Bene Casa Baby Manta dupla, tá? Ela tá por R$ 52,99 Bonita Ah, grossa Grande R$ 1,75 Aqui vai ter saquinho É porta bebê Feupudo Tá escrito Aí tá R$ 70,99 Esse aqui, ó Tá R$ 52,99 Esse é o saquinho Ele é feupudo Por R$ 70,99 Vai ter o pipoquinha Por R$ 76,99 Também feupudo, ó Tem o rosa Tem o azul Ah, mais um aqui, ó Esse aqui é coquinha também Ah, esse aqui é mais microfibra Acabamento com bordas emolduradas Que é assim, ó Por R$ 72,99 Aí vai ter cinza Vai ter azul Rosa Tem bastante opção aqui pra vocês Viu, menzinha? Meus amores Eu vou finalizar convidando vocês Pra vir conhecer o Instagram da loja Que eu todo dia tenho oferta pra vocês Então, todo dia tem oferta lá Coloco vídeos aqui no YouTube Pra vocês ter Quando for fazer as compras Eu ter alguma coisa a compartilhar pra vocês Tá bom? Deixa o joinha aí Me ajuda Se inscreva com força E bora pro Instagram Da loja Que tem tudo Todo dia Tem as coisas pra vocês E o que vocês precisam Eu chamo no direct Me pede Que eu passo pra vocês Porque eu que toco o Instagram Da loja pra vocês Tá bom? E bora com a palavra do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Amo você em Cristo Jesus Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Ai, que coisa mais linda Ai, eu amo, 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 amo esse louvor É, representa O nosso amor A nossa gratidão E a nossa confiança No nosso Jesus Ter confiança No nosso Jesus É poder caminhar De cabeça erguida Você ama Jesus? Ama, né? Então, levante a cabeça Sacode a poeira E siga em frente Porque ele está com você Ele vive por você Ele vive por você Ele torce por você Ele te estende a mão Na hora que você mais precisa Lembra da sua vida Da sua trajetória Quantas vezes Jesus segurou você pela mão Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Glória a vós, Senhor Aleluia Glória a Deus Glorificar o nosso Deus É agradecer com alegria Amém? Fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo você em Cristo Jesus Amém? 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 Adeus.